CV Móvel A coisa difícil, se quem pensar, faz. Não, amiga, nunca te gosto de tomar de flã, é um trabalho. Maravilhoso! Nunca cria na Cabo Verde, a restauração, onde quem trabalha, tudo é diferente. O programa foi na minha casa. Hoje é um bonito, ele é mais bonito. Também foi uma experiência nova para o time de ir na cozinha com Maria Júlia. Não só para mim, e para mim foi desafiante para a Móvel. É a primeira vez que estava em contato com a televisão. Que as dificuldades fazem parte de sucesso. O Pão Monarca pôde ter sucesso sem dificuldade. E que no fundo o Pão fez uma análise geral e foi muito positivo para mim e para a população de Cabo Verde. Música Serve um bocadinho mais sobre como preparar alguns alimentos e modo que os alimentos podem ter benefícios para a nossa saúde. trocaram um conceito para já, para fazer baquelã. E foi também uma maneira de mostrar outro lado de meu, ao vivo, junto com o público que eles adoram. Música Na cozinha com Maria Júlia ser convidada para participar em alguns eventos ali na praia. Por exemplo, Câmara Municipal e CV Móvel e Sr. Presidente da República. No Faze Sumo Natural, Batidos, que também adora também de Faze, que da Faze parte da cozinha com Maria Júlia. E onde uma pessoa estava realmente feliz, por exemplo, de experimentar um sumo de bataraba, um sumo de batata doce e quesca. O Bons quesca tem muito costume e aquela foi uma experiência muito boa. O batido de Maria e Júlia foi bom, é a primeira vez que eu estou tomando, foi bom. A minha fã de Maria e Júlia gostam desse programa, gostam do que você está fazendo, gostam de sumo, comida, tudo gerente. A minha um desses seguidores no Instagram e também na televisão desse programa sobre alimentação e dietas alimentares, ainda espero que você esteja depois de um suco, depois de treino, que é muito importante, muito bom e muito gostoso. Estando aqui, ainda espero que você esteja continuando a seguir o programa de Maria e Júlia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Tudo e episódio, no fundo, marcando para nós tudo em meus filhos. Mas sempre tem aquele lado de alguém, o que acontece, as coisas especiais, que muita gente realmente tocado. Um dia que esse foi o programa, por exemplo, na Fogo, que foi para mim muito emocionante, lá na Tchão das Caldeiras. Música Música O programa que marcanteu é o programa, por exemplo, por crianças. Música 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 tem aquele conceito que na cozinha com Maria Júlia deve, vai e com ele para morrer. O Cabo Verde tem sua alimentação, ou seu produto para alimentação, que ela tem parte principal na cozinha com Maria Júlia, mas também gosta de mostrar, por exemplo, cada ilha de Cabo Verde, seus pratos principais, esses lugares bonitos que tem dentro do Cabo Verde, que mim nunca sabia também quem descobre. Mimé está curiosa e muito feliz que bem vive na Cabo Verde e para ter um programa de que ele é que terá uma oportunidade de concher lugares e para juntar ele com produtos de Cabo Verde. Aquela é uma das partes da cozinha com Maria Júlia que eu adoro. Aquela foi também ao longo do tempo que no Cabo Verde, mas na cozinha com Maria Júlia também esteve uma rúbrica de que ela, para morrer a cozinha, eu gosto muito de falar, gosto de cantar, mostrar junto com alguém, e cantar um bocadinho só naqueles primeiros programas. e não introduz o que lá. Também como sugestão de fã de Na Cozinha com Maria Júlia, e foi muito bem, é uma coisa que ensina bem, e que está pedindo sempre para ter ainda, para fã ou não, para ter bem com essas perguntas, para morrer Na Cozinha com Maria Júlia, está ali sempre para responder com muito gosto e felicidade nas nossas perguntas. O que é a Maria Júlia? Maria e a Franz, eles são minhas professoras de Holanda, na Cozinha Naturalista, eles são uniques, quando eu estudo, quando eu falava de estudo de Cabo Verde, eu estava sempre muito entusiasmada com a aula, e sempre falava de Cabo Verde, falava de chão de tanque, e eles ficam também sempre curiosas, e de concha Cabo Verde. Hoje, Na Cozinha com Maria Júlia, tem dois convidados especiales, Maia e Franz Ferrun. Esses foram minhas professores, nem o curso de Cozinha Naturalista. Franz é um arquiteto e é professor de empreendedorismo. em seu projeto considera-se o princípio de Feng Shui, e busca flux de energia positiva. Aqui você pode muito verificar como, a natureza, a maneira de construir uma cidade. a cidade. Aqui é um lugar onde a energia se transforma. O minerales de zee, e o zout da zee, e o zout da zee, e a cidade, e a cidade. E aqui você também vê o diferencial entre horizontal e vertical. Um combinatio é sempre necessário, porque você precisa de todas as energias, e o interior. A cidade é o certo? E aí você tem uma equipe de fã. A equipe de bairro, com uma equipe de fã. É, é. Tipo de fã. Um dia que visitou outras ilhas, não teve uma conversa com o Esli na ilha de Santiago. Um perguntei a uma coisa que mais tia a atenção, em Cabo Verde. Ainda, há muito mais com a terra, com a terra. Porque isso pode ser uma boa lembrança. A fantástica base do que Cabo Verde tem. Porque eles têm mais, têm muito mais, têm muito árvores, têm mais de árvores e muito friais. Eu também vi muito, muito forte, coelhos. A árvore e a árvore e a árvore são uma ótima base para todos os dias em todos os seus necessários. Eu estava aqui um pouco ao marco e, assim, nos em zee, vi uma pequena quantidade de árvore. Ou algar, chamam eles também. Alguns zeegroenten são muito azar, mas algumas são mais taia. E eles precisam de coragem. Você tem que provar? Sim, eu já vi um pouco um pouco. E eu também provar de árvore. Você pode provar de árvore? Você pode provar de árvore? Claro, você pode provar de árvore. E em geralmente... Ele é muito bom? Sim, sim. Isso é assim. Você pode provar de árvore. Você pode provar de árvore. Você pode provar de árvore. Ou você pode provar de árvore. Ou você pode, depois que você tem um pouco de árvore, fritar. Não, não, não. Porque é muito mais água. Então eles possam muito calcião e e zee, muito bom. E tudo. É muito bom. Não tem gruntos ou minerales ricos secos. Valdi é um apaixonado para a cozinha. Ele acaba me apaixonado para a cozinha com Maria Julia. E eu gostava de eu para a cozinha junto. Então, não tive oportunidade para não ter ajuda. É o dia a dia de jantar. Valdi, muito gostoso. E isso é tranquilo. Você deixa em tanta espera boas instruções. E lá na CV Nova. Também. Tudo luta todo dia. Não sei lá, preparo coisas novas para o cliente. E hoje, já saí até o vídeo novo. Sabe? Lecker. É que eu sigo do lecker. Lecker? É. E eu sei a minha casa amiga safari holandês. E mesmo o vale do safari holandês. Vale, mas eu compreendi. Para quê? Minha avó está vivendo. Minha avó vive lá. Minha avó vive lá tinha o tempo. Ela tem que falecer. E não tem filhos lá que já existe. Minha avó vive lá. E aí. E aí. Qual que é exatamente o papel na Cevamava? Olha, a mim ainda fazia de tudo, digamos assim, mas concentrado nos serviços e promoções. Valdo, muito obrigada, foi espetacular com o bom na cozinha e me adoro. E Valdo, amanhã também não está hoje, no nosso jantar. Tem que experimentar isso aqui no Brasil, um por um. Até amanhã. Um abraço. Claro. Na cozinha com Maria Júlia, eu queria fazer um jantar muito mais alargado, onde todos os meus fãs têm a oportunidade de degustar, de experimentar prato na cozinha com Maria Júlia, que é tudo que é episódio, que bata passa. Mas que foi possível, mas mesmo assim não tive a oportunidade com poucos alimentos. Um jantar que em mim, que não cozinha com Maria Júlia, mas principalmente em mim, fica feliz. quem cozinha para outros, para a mão no fundo, que ele é quem é objetivo, que ele é quem gosta. Um gosto de cozinha para mim, mas também um gosto de partilha com outros. Canto não apresentar esse projeto na cozinha com Maria Júlia, no Jobel 10 e princípio, com muito entusiasmo. Aparentemente, não pude perguntar o que se vê móvel tem a ver com a cozinha com Maria Júlia, mas o projeto era tão interessante que nunca resiste a ser parceiro dele durante esses seis meses que decorem ele. Na cozinha com Maria Júlia, para mim, é um programa excelente. Excelente Pamari. Pamari traz para a nossa televisão uma temática nova que ensina as pessoas, a cozinha e a cozinha com comida saudável. A gente tem uma ideia mesmo excelente. É uma coisa nova, uma coisa fresca, diferente, cheia de comidas naturais e uma boa escolha para a televisão de Cabo Verde. Desde o primeiro episódio, a gente segue todo o programa, a gente tenta refazer as receitas na casa, né? A gente gosta também, de fato, de ele ser tão atenciosa e responde sempre às minhas perguntas na internet, dúvidas sobre receitas, etc. A gente gosta de fazer um programa para a família, onde eu estou ensinando receitas simples, saudáveis e que ele sabe. Primeiramente, a gente é uma iniciativa louvável, porque ainda vive há 23 anos na Alemanha e hoje tem programas de culinária na Europa. E quando hoje a iniciativa tomada na Cabo Verde, fica extremamente contente, porque não tem potencial, não tem ingredientes, não tem pessoa, moda Maria Júlia, com capacidade de estar à frente de um programa acima daquela. E por isso, é louvável aquela iniciativa, de aquele programa ali. A empresa Arte Média aceita de bom agrado o Chão Facim, bem nas viagens, Maria Júlia estava gastronômica, porque era algo novo, né? Onde não prende choco Maria Júlia, mesmo com coisas de cozinha, e Maria Júlia é uma pessoa espetacular onde ensinam também coisas de vida. O projeto Na Cozinha com Maria Júlia é minha responsável pela seleção musical e também pela criação daquela música de chave na Cozinha com Maria Júlia, aquela música de introdução e entre tudo que é os pratos. E qual é que foi a minha função como minha paixão é som e música? A parceria entre Lucia Forlite e Na Cozinha com Maria Júlia foi muito gratificante, empreende chão em termos de cozinha, foi chão desafiante, como às vezes fazer outros trabalhos fora, de que concilia com o tempo, gere tempo para a polícia da Lima, foi muito bom, empreende chão, e ainda espero que a parceria ali até demora para tudo que as outras temporadas que sabem ter. Para valorizar nossos produtos, para valorizar nossa culinária e também para sensibilizar donas de casa e pessoas que, acima a mim, gostam de hoje programas de Kelti Orli. Uma ideia é que Maria Júlia poderia começar a fazer merchandising, para morrer, nós é tchau que está seguindo, que crê tem um avental na cozinha com Maria Júlia. O realizador Jair e mim como produtor, a Arte Média, foi uma boa experiência para nós, Paulino, Unipox e Cameras, nós que estávamos ali todo dia, terá a nossa força. Então, é isso, Maria Júlia força, que continua conosco na Arte Média e nos está ali, né? A Cima Júlia está cozinha com ingredientes locais, tem que mandar sempre a nossa assinatura, mas é claro que em termos de som e de música, também tem também más surpresas na segunda época. Como irmão, acredito que seja a sua força, principalmente Pé Contina. Júlia, com a sua equipa, já põe meta alto, mas é claro que nós, como telespectadores, na segunda temporada, não creio hoje ainda melhor. Por isso, de si parte, como cozinheira, como criativo, não está a espera mais dele, mas também está a espera, mas tecnicamente, alguns desafios que não tive na primeira temporada, mas na segunda não está a chegar a um outro nível, mas não tenho tudo, confiança, mas que ele também consiga e com aquele espírito positivo que tem tudo à volta dele. O programa sempre começa com sopa, para criar motivos, a população, para comer sopa. Nós também comemos dois tipos de sopa, para conseguir fazer tudo. Um é de espinafre e agrião, e outro de lentilha, laranjada e batata doce e gengibre. Lentilha e um croutons que é de cuscuz, é na forno. A gente tenta sempre fazer coisa na forno, ou grelhado, e para ter menos óleo. E aquele outro pão é para comer com sopa de espinafre e agrião. Bom apetite! Bom, pessoas já serviram por merro, a sopa, não sabem hoje, é sexto agosto, tenham bem comi. Zé Rui? Diz-me! Sopa, mori que está? Sopa, na prato está a arma flamorquista, campeão. Está campeão, você sabe? Fica a fazer uma cenoura, é bom para hoje, está limpo e visto, o meu nome é clareza. Obrigada, está volto para ali. O senhor Lía termina, então estava sabe? Como que faz? Como é o Júlio? O que faz? É, estou na receita ali. O senhor, está sabe? Está saudável? Está saudável sim, é muito bom. E o espinafre? Ah, sim, sim, é bom. É bom? Ah, é muito bom. Falaram um pouco como que o sopa verde está. Sopa de espinafre, isso é espetacular, mano. Experimentam um bocadinho de que ali, que ela é maravilhosa. Não sabe, mas espinafre? Nunca nunca senti bom gosto de aquela coisa, não. Então, gosto de mudar, tem que fazer sopa, mas na casa, né? Minha própria não está a fazer de mim. Senhor, Flaro, uma sopa catiga? Não, não tenho outro problema ou o quê? Aquele sopa ali se incinja, ainda falta que a sopa é bem. Mão que não está a fazer. E Lía, está sabe? Muito bom, muito boa qualidade de sopa. Bem composto, com ingredientes corretos. Você que não aprova de que os ingredientes que estão ali dentro? Acho que o gengibre é sempre um ingrediente bom. Tem que ser propriedade que é essencial para a circulação. E senhora, obviamente, também a de que o vegetal é mais usado. Acho que são boas sopas, saudáveis, saudáveis. Você gosta de sopa? Você gosta? Você sabe? Bariga, bacana, íntimos. Melissa, você sabe? Muito bom. Muito bom. Lucy, sopa moquistã? Espetacular. Você que você aprova, qual ingrediente? Sopa de espinafre. Nunca muito de sopa, mas que ele não gosta. Sopa Maria Júlia não gosta. Dê-lhe um bocadinho, não sabemos experimentar, que é uma surpresa que Maria Júlia está bem fazendo, mas fica ali com nós. A nós sentado, na nossa filhinha, nota distingue logicamente. Nota convivida, lealdade, nota busca a liberdade. Você vai, rifa de meu coração, sem ninguém, não tem poderes. Bebeu um cálice, tem bom melodia. Você vai, rifa de meu coração, sem ninguém, não tem poderes. Bebeu um cálice, tem bom melodia. Bom, feliz da enfeitição, com a plaga, tem maldição. Você que está seca, minha peito, mas mesmo assim, já me creio mais, não vou pedir esta enfeitição, com a plaga, tem maldição. Você que está seca, minha peito, mas mesmo assim, já me creio mais. Que foi fácil. Foi o meu primeiro contacto com a televisão, com a câmera. Pronto, descobri outra parte de Maria Júlia, dentro de, na cozinha com Maria Júlia. Em termos de experiência, para mim, que é a melhor coisa, uma das melhores coisas que me fazem na minha vida. Outra coisa que foi, para mim, maravilhoso, fantástico, ter um programa de que é ali, ali na Cabo Verde, que sempre sonhava, ou me desejava ter, de uma cozinha diferente, mas que Cabo Verde mostra também, principalmente com cozinha naturalista, que na Cabo Verde, que tinha outra maneira. Por exemplo, e cozinha naturalista da Flam, mas realmente, eu podia ir para a cozinha, com produtos de época. E na Cabo Verde, na hora que eu buscava produto, que era a cara de época, e realmente, em que eu conseguia baixar a velha. Para mim, foi uma experiência magnífica. Mas, na tarde, eu consigo, realiza o que eu queria. É claro que, na cozinha com Maria Júlia, ainda que atinge, ou tiga, ter população para o objetivo, que é alimentação saudável, que é, vive saudável, uma vida longa, uma vida de qualidade. Em Tátia, ainda que tiga tempo, e na cozinha com Maria Júlia, para. Tá? Já calma. Hora que, bom, o Lume é alto. Por isso, você está perguntando muitas coisas científicas, cima que a minha, cima que a minha, o rapadeiro. A minha, eu não creio que eu te gosto mais de... Está bom. Pensa. Não, mas, se eu só acabar, por cima, olhar o Zieto, o Zieto, ou, ou, moquinha, entrando lá. Eu mando na rua, costaleta! o Zieto... Aham! Hoje, gostam de... Tocantão da Flã? Cozinha quem não sabe aquele que em Flandira, ele, gasto atreto. É o melhor programa de TCV, e... Você está ligado? Vê o que é caruflera. Não tem ganha de choro, entende? É choro. Cozinha com verdura. Cozinha com verdura. Cozinha com verdura. Cozinha com verdura. Bumeste. Eu ainda estou pensando em holandês! Eu ainda estou pensando em holandês! Não tem nada a ver com o que ele cozinha. Não tem nada a ver com o que ele cozinha. Não tem nada a ver com o que ele cozinha. Não tem nada a ver com o que ele cozinha. Não tem nada a ver com o que ele cozinha. Ok. Falei uma salsa, tem que ser só com o... Tarkia, um grande... Capuriquem? Babas! Ave Maria Babas! Não, vira-lhe para cima, mamãe! E lá, mas o que eu mando é prato? Claro! Prova-me, carinho meu? Ok! CV Móvel Música